Estou aqui com a minha amiga Julie e Stephanie, e o Natal é? Já é Natal, espírito natalino, né? E a gente está onde agora nesse momento? Santo Anjo no Catedral, Anjo no Panicão. Está muito lindo aqui a decoração. Verdade, e sabia que o Papai Noel só dia 15 agora, de dezembro? Se quiser, estou informando você. Ah, que legal! Estamos juntos? Vamos ganhar presente? Sim, vou. Então tá, Kate Newton. Bom proveito, tá? Obrigado. Tchau. Fazemos mais aqui. Exército. Águas infectadas. Santo Anjo já conhecido a qual? Capital, sete povos das missões? Isso, aham. Muito bem. Conheci umas amigas aqui, sabem tudo das missões aqui. Olha só, o Papai Noel tem um dia 15. É amiga, estamos curtindo? E aí, Tio Newton? Tudo de bom? Boa noite. Boa noite. Foi um prazer te conhecer, Tio e família. O prazer foi nosso. Vem conhecer a Catedral. Isso, o pessoal de fora, né? Isso. Vem pra cá. Vem? Tem muita história, né? Tem. Muito obrigado, tá? Tá. Boa noite. Boa noite. Olha lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O bom é que elas não são tímidas, assim como eu. Eu sou tímido, sabia? Eu sou muito tímido, tá bom? Então tá, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quer gotchil, né? Oi? O que nós somos. O que é que é um campeão? Gê de:「 pra produto é todo?" O que é mesmo? É eu acho que ele era um campeão. Doce é muito forte, né? A CIDADE NO BRASIL